Olá galerinha do brinquedo surpreso no vídeo de hoje Tô aqui pra dar ensinando pra vocês Eu tô com mais um tutorial no Minecraft de Xbox N60 Edition Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês Como deixar seu Minecraft Ou interface, né, aqui Do jogo Parecida com o Minecraft Java Edition É o Minecraft de PC Então, deixa o joinha se você gostou da ideia Se inscreve no canal se não for inscrito E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Galera, é um truque bem simples Você não vai precisar de nenhum tipo Sei lá, galera Você não vai precisar de mod É pelo próprio jogo Então, não precisa de Xbox Live Então, é bem facinho Não precisa de nada Coisa complicada Então, eu vou entrar aqui em um qualquer Só pra mostrar pra vocês Né Como é que funciona Então, eu vou entrar aqui no meu mundo Deixa eu procurar ele aqui, pessoal É meu mundo aqui Que eu sempre entro Pra Ver aqui, pessoal Pera aí Deixa eu procurar aqui meu mundo Vamos entrar em qualquer mundo Vou entrar em qualquer mundo aqui mesmo, pessoal Vou entrar, tipo Deixa eu ver Eu vou criar mundo plano mesmo Qualquer mundo, galera Então, deixar em pacíficos Não importa, galera Você pode alterar qualquer coisa Tipo de mundo Eu vou deixar no super plano Não precisa vocês fazer Isso aqui que eu tô fazendo Então Deixa eu criar aqui um mundo Vamos lá, galera Bem rapidinho Criando mundo Pra mostrar pra vocês Nosso inventário Pro opção Tamanho do road Provavelmente Só vai estar com dois Ou no três Então, você Baixa pro um E, galera Então, é basicamente isso Vocês estão vendo ali Que mudou Então, já tá praticamente Parecido Com o de PC Então, sabe galera O que eu vou fazer Eu vou colocar aqui no 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 modo sobrevivência Só pra vocês verem Como é que tá funcionando Então A gente coloca aqui no sobrevivência Tá basicamente Idêntico ao de PC Galera Então Não para por aí Tem mais coisa pra gente alterar Então Vamos continuar, galera É um truquezinho bem simples Então, vamos lá Você vem aqui novamente No botão start Opções Ajuda opções Compurações Interface Do usuário E vem aqui na Na opção Fabricação clássica Aquela opção ali Que tá desativada Provavelmente Se eu ia dar desativado Caso não Então Você vem aqui Clica Ativa, galera Então Isso é nada mais Nada menos Que isso daqui, galera Vai ficar um slot Como se fosse No modo Né, galera Pra você criar Então Vou mostrar Na vocês Como é que funciona Colocar aqui no modo Sobrevivência Rapidão Vou pegar um full diamante Sei lá Qualquer coisa Só pra mostrar pra vocês Eu vou tentar Traficar Uma cross table Então vou pegar um pouco De madeira Aqui Cadê Madeira Aqui Colocar Na sua sobrevivência Aqui Nossa, galera Ainda tá praticamente Identificado Qual o pc De madeira Você pode adaptar Várias coisas Como Machado Enfim Vai depender Muito Da criatividade De vocês Então Agora Vamos Para a última Alteração Então Você vem aqui De novo De novo No start Ajuda opções Desse Também Controles Vem aqui Procura Vai descendo Galera Desce Desce Aqui Chega aqui Em escolher Bloco O seu Vai estar Nenhum Você aperta Com o botão A E vai aparecer Aquela mensagem Ali Você escolhe Qualquer botão Para representar Essa função Galera Eu vou clicar Nesse botão Aqui Que eu sempre Uso ele Então Vamos lá E bem Galera E se escolher Bloco É nada mais Nada menos Que quando você Clica Com o botão Escolher E você Mira no bloco Você vai ter O mesmo bloco De forte Focê Eu cliquei No bloco De grana Consegui O bloco De grana Na ovelha Aqui No espalho De ovelha Então É muito Bom Para a caixa Antidense Com o pc Na caixa De tempo Funciona Funciona Bem Galera Então Está idêntico Realmente É o meu Crate De pc Galera Então Foi isso Galera Esse Com o tutorial Espero Que vocês Tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve No canal Tive que se De perceber Todos os Nossos Eu espero Que eu Tenho Ajudado Vocês Muitas Muitas Já Sabe Como Funciona Só Que eu Resolvi Ajudar A vocês Estão Voltando Por aqui E até A próxima Fui